Oiê! Hoje eu vou te ensinar um efeito que sempre fez muito sucesso nos meus cursos. É o efeito enferrujado. Vamos ver? Primeiro, vamos pintar a superfície com uma cor clara. Eu estou usando a tinta chalk paint na cor trigo. Agora, eu vou fazer algumas manchas bem aleatórias, usando a cor siena misturada ao gel para matizar. Dentro dessas manchas, farei outras menores, usando apenas o siena. E dentro dessas manchas, farei outras ainda menores, com a cor sépia. As manchas são bem aleatórias, tá, gente? Depois disso, depois de preencher todas as manchinhas, é só criar uma alça para essa peça. Eu estou usando uma tira de couro fake, que eu também envelheci com tinta escura. E vou colar com cola quente para formar a minha alça. Olha que graça! E se você gostou dessa técnica e gostaria de aprender mais sobre reciclagem, mais sobre artesanato, é só me seguir. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau!